45 do verde, área, 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 cabeça verde, vai voltar aí, vai voltar aí, área tirou limpo, tá marcado aqui embaixo, aqui ó, abre ela pra mim, aí já abriu, no ponto de contato pra mim, nas costas, ó, vem, vem, nas costas dele, ok? Isso, tem outra que pega essa aqui, a invertida não pega, aguardem, checando o pênalti, aguarde! Possível penal. Vocês ouviram o que eu falei, né? Eu falei isso, protocolo, protocolo. Oi? Deixa eu ver se tem outra. Eu falei isso. Ó, um braço tá pra baixo, outro tá pra cima, certo? Tá, e tem dois possíveis impedimentos antes, pra checar. Eu falei isso. Ó. É movimento antinatural? Essa tá muito, tá muito, assim não dá pra matar. Entendeu, Luciano? Mas olha o braço dele, ó, pega no braço, certo? No cotovelo dele. Paulo, fale de volta. No cotovelo dele, certo? Perfeito, tocou no braço. Mas o braço tá aberto, outro tá, aqui é antinatural, é um antissalto de bloqueio, sei? Bloqueio. Isso. Ok, Braulio, sugiro revisão pra um possível penal, ok? Tá. Não, mas tem que ver os dois apps antes. Sim, calma, deixa ele vim. Deixa eu ver agora se teve impedimento antes. Ok. Vamos lá. Isso, aí, deixa vim, deixa vim, deixa vim, deixa vim, vamos antes que ele chegue na área. Esse aqui, né? Esse aí. É, esse aí. Vai que ele vai chegar. Só um segundo, Braulio, só um segundo. O que que foi? Deixa cruzar. Não, já veio de trás, ok? Pode abrir pra ele. Esse aqui, não, 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 não tá. Pode abri-la pra ele. Aqui não tá, tá bem longe. Tá bem longe ali, tá? Tá bem longe. Ele tá lá já, né? Não, ainda não. Pode fechar. Já chegou, já chegou. Ah, já chegou, Braulio, ó, eu vou abrir. Tá, ó. Ó, ó, esse é o ponto de contato, tá? Isso, pega no cotovelo dele a bola, tá? Olha a posição dos dois braços, tá? Um tá aberto. Vamos lá. Adriano, posso falar? Claro, fica à vontade. Ok, o jogador salta numa ação de bloqueio, ele não chega a disputar bola, com o braço ampliando o volume corporal, assina da linha do ombro, ok? Perfeito. Tô retornando com tiro penal sem cartão. Ok, correta decisão.